Olá galera, sejam bem-vindos, o Ginchuda está na área, vou jogar o oitavo desafio do Bozak no pesadelo. Vou lutear aqui as duas viaturas da polícia, vem brincar com o carrinho, vem, vamos lá brincar com ele. Vou armá-lo de novo, ele poderá me ajudar mais uma vez. Incremento o rei? Não. Titã. Nível 2 de durabilidade. Ah, tinha que colocar o sangue no meio da tela mesmo. Incremento o rei, templário e esgrimista, esgrimista nível 2 de manuseio. Ah, qual foi? Isso, ataque ele aí por mim. Galera, esse desafio do Bozak que vou jogá-lo é de parkour também. Arrumar essa caixa de air drop? Sacola de joias? Não. Galera, quero corrigir um equívoco que eu cometi no vídeo. Desafio do Bozak, parkour, alcance 6 checkpoints. No início do vídeo, eu falei que ele seria o último desafio do Bozak de parkour. E na verdade não é. O último é esse que eu vou jogá-lo. Eu me equivoquei, galera. Por dois motivos. Porque o primeiro tem muito, mas muito tempo que eu não jogo os desafios do Bozak. Essas pragas. Só para poder atrapalharem e prolongarem mais ainda o vídeo. E como tem muito tempo, galera, que eu não jogo os desafios do Bozak. E eu não lembrava que tinha mais um que está aqui no mapa oculto. Como vocês podem ver, onde está em branco foram os locais por onde eu passei quando eu joguei as missões primárias, as áreas quarentenas, entre outras gameplays. Sendo que onde está em preto, são locais que eu ainda não fui. E esse desafio do Bozak de parkour que eu vou jogá-lo, ele fica bem aqui. E como vocês podem ver, ainda não está visível no mapa o ícone dele. Pelo tempo que eu não jogo os desafios do Bozak, eu não lembrava dele. Já os que eu joguei anteriormente, inclusive esse aqui, que é o último que eu vou jogá-lo. Ele fica visível porque fica em lugares por onde eu já passei. Mas vocês podem ver, galera, que ele já parece um ícone, já parece um ícone dele no mini-mapa. Estou olhando de frente para ele. E ao lado direito dele tem um ícone do airdrop. De um airdrop, né? Cala a boca! Como se ela estivesse falando, né? Mas pelo menos parou de ficar gritando. Agora, galera, vou me aproximar lá do ícone que está aparecendo no mini-mapa. E a área do mapa ficará branco e ele irá aparecer no mapa. Ah, vai dar um rolê, vai! Aí, pegou de ladinho e ela se lascou lá embaixo. Moreu! Está ali embaixo o cartaz na parede. Agora vou mostrar no mapa a localização dele. Ele fica bem aqui, ó, justamente onde eu tinha marcado antes. Como vocês podem ver e ler, desafio, cartazes, que antes ele não aparecia. Porque essa parte aqui estava em preto. Como se fosse uma sombra, né? Que nem aqui em cima. Ainda está em preto, porque é uma área que ainda não fui. Nem sei se eu irei lá. E agora sim, vou me aproximar dele. Bora lá! E ali está, galera. O cartaz do oitavo desafio do Bosco. Que é de parkour, que vou jogá-lo. Vou interagir com ele, ler a mensagem. Fala aí, Coen. Vos é que o desafia é correr, se esquivar ou morrer. Quem irá sobreviver ao desafio dos cuspidores? Parece um trote universitário. É mesmo, Coen, um trote. Essa praga é infeliz, desgraçado. Finaliza ele, bosta. Era isso. É para ter feito isso antes. O que é que tu veio fazer aqui atrás de mim? Praga. Vai, bate por trás agora. Toma. Maldito. Arma de arremesso não. Cadê a arma dele? Eu não estou vendo a arma dele. Ah, deixa pra lá. Vem, vem bater. É bom bater? Toma. Vai pro inferno também, safada. Ai. Descartar essa bagaça. É, não conseguiu ver a arma dele não. Deve ter atravessado o chão, sei lá. Vou usar um xinto, não tá mostrando também? Deixa pra lá. Agora eu vou interagir de novo, galera. Pra poder ver a regra. Tudo bem. Vamos acabar logo com isso. Objetivo. Alcança. Três checkpoints. Dentro do limite de tempo. Sem levar dano. Regra. O ser uma só, mesmo estando escrito no plural. Não é permitido usar o gancho. Se o gancho for usado durante o desafio do bosque, ele será cancelado na hora. Dificuldade. Médio. Recompensa. Três mil pontos de XP que irão para a árvore de habilidade agilidade. Agora eu vou aceitar. E vamos lá. É só cair na água. Nadar que nem uma tartaruga. E passar por ele aqui primeiro. Checkpoint. Sendo que... Tem que tomar cuidado, galera. Pra não levar dano no cuspidor. Tomar essa cuspida. Então... Eu recomendo fazer isso, ó. Deslizar. Que ele erra. Escala não. Vou tomar cuspida. É só fazer esse caminho que eu estou fazendo, galera. E... Deslizando. Ai. Vou tomar cuspida. Minha voz quase não saiu. Passei pelo segundo. Morto o terceiro. Tem outro cuspidão ali. É só vir pra cá, ó. Se afastar um dele. E agora sim. Vou completar em 45... 44 segundos. Você venceu. Você ainda está vivo? Isso é incrível. Vai torrar a bunda, vai. Ai. O que que ele fez com a zumbi? Vai pra lá, vai. Torrar a bunda também. Churrasquinho... De capanga do Rice. É assim como foi o churrasquinho aqui da zumbi. Ela não ficou... Tostadinha. Mas ele ficou... Ó lá. Ficou tostadinho. Não peguei a arma já mesmo. Que beleza. Tem mais um capanga aqui. Porque eu vou pegar... Pra poder matá-lo. Porque tem... Vou pegar esse redrop. Ah, você! Que... Nossa, o que? É minha. Vocês que não vão roubar a minha. A arma é de arremenso não. Tchau. Ai. Caiu um zumbi aqui. Se tacou e morreu. Ué? Que que é isso? É o chute do Chaves? Não entendi nada. Vem cá. Tô indo te matar. Ah, não finalizou. Bosta. Não, não vai me acertar essa bagaça não. Cala a boca. E morra. Não era pra ter feito isso antes. Bagaça. Me encabuflar. Opa, peguei o incremento. Um cadáver dessa zumbi. Campeão. Ao contrário do rei. Ele é nível um dos três atributos para as armas corpo a corpo. Das armas corpo a corpo, né? Sacola de joias. Opa, agora veio. Beleza. Ah, peguei arma de arremesso. Cadáver dele? Não. Que bom. Ah, no voo é evento que apareceu ali não. Naquele evento que apareceu ali não. Vê se o pangaré aqui tem arma de nível laranja. Quer fazer negócio? Quero se ele tiver arma de nível laranja. Não tem. Comprar só os itens de cafetação. E vender as três armas que eu peguei. E mais os itens valiosos. Cinco. Cinco. Joias. Quatro cafés. E só. Ai, tem que subir. Subir não. Já subi. Melhor dizendo. Tem que liberar mais uma habilidade. Da arma de habilidade. Agilidade. Vou liberar essa aqui. Quebra a perna. Pronto. Tá tudo ok. Galera. Esse foi o oitavo desafio do Bosque. É mesmo um pangaré. Não me interrompa. Ah, até confirmou que ele é um pangaré. Seu mal educado. Vou encerrar. E voltarei em breve. No nono e último desafio do Bosque. Até lá.